Hoje na cidade de Quirinópolis, importante reunião para o consórcio de municípios do Sudoeste Goiano. Ao nosso lado está o prefeito Claudio Omar de Acreuna, juntamente com o secretário de Saúde. Prefeito, importante essa união do Sudoeste, o senhor que tem sido bem articulado em busca dessa união em prol dos municípios. Exatamente, a gente está aí fazendo essa reunião, esse evento aqui, para a gente atribuir juntamente com todos os municípios aqui da nossa região, esse consórcio vai beneficiar toda a população de várias cidades, principalmente na região nossa, no nosso município, que é a Acreuna, para beneficiar os pacientes que venham fazer suas consultas, suas tomografias, tudo o que precisar na área de saúde, esse consórcio vem a beneficiar juntamente com outras cidades também. Secretário, lembrando que esse trabalho é muito importante de união em prol de benefícios ao povo acreunense. Sim, o consórcio ele é bem benéfico, né, na compra de medicamento, a gente no consórcio vai envolver aí uma compra maior de medicamento, então o medicamento sai mais barato, né, e com isso a gente consegue ofertar à população uma maior quantidade e variedade de medicamentos. Prefeito, como é que está a saúde de Acreuna? Graças a Deus, ô Cristian, hoje nós podemos falar que a nossa saúde hoje está de excelência muito boa, muito boa mesmo. Nosso secretário tem trabalhado ativamente, juntamente com todos os servidores da saúde, para beneficiar os pacientes com transporte, com medicamentos, com atendimento nos postos de saúde, no nosso hospital, um atendimento digno, respeitando a população, respeitando o paciente e tratando bem a todos. Então a gente vê que estão dando condições para o secretário, para todos os servidores, trabalhar incentivando a gastar o dinheiro onde deve ser gastado. Isso é muito importante, evitando desperdício e aumentando a credibilidade e o atendimento a toda a população de Acreuna. E na próxima semana haverá a inauguração? Exatamente, dia 3 teremos a inauguração da Academia Fabrila Feitosa, que é uma academia hoje, que a gente vai fazer essa academia, vai ter a parte de fisioterapia lá. Na frente também tem toda a academia para as pessoas fazerem a sua educação física, a sua física, e também tem a pista de caminhada que está sendo retabilizada para melhor atendimento a todas as pessoas que precisam fazer esse exercício na parte da manhã, na tarde ou no dia inteiro, quando quiser. Aldimar, parabéns pelo trabalho, muito sucesso à frente do importante município, a princesinha do sudoeste, que é a cidade de Acreuna. Exatamente, e essa princesinha agora, da agora para frente, vai virar a rainha, se Deus quiser, é a rainha do sudoeste goiano. A gente fala isso porque o trabalho está sendo feito, eu vejo que a nossa cidade hoje está em canteiros de obras, é hospital novo que está fazendo, é semeio novo, é praça, é muito recapeamento com asfalto CBOQ. Todos os investimentos estão sendo feitos lá, e eu vejo que as pessoas estão vendo que a nossa cidade tem que virar uma rainha do sudoeste mesmo, é isso que a gente quer, a nossa cidade é uma cidade boa, de 25 mil habitantes, e a gente tem que ter essa esperança e essa vontade de ter, e vai chegar lá com esse respaldo. Legenda Adriana Zanotto